O que é o Estado Novo? O Estado Novo é a fase autoritária do governo Vargas. É a fase que vai de 1937 a 1945. Como é uma fase autoritária, Vargas, logo no início do Estado Novo, ele vai propor, entre aspas, ele vai impor à sociedade brasileira uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. Constituição essa que ficou conhecida como polaca. E por que ela ficou conhecida como polaca? Exatamente porque ela era uma Constituição fascista. Era uma Constituição que se baseou na Constituição fascista da Polônia. Então estamos falando ainda de um Estado autoritário, que é o Estado Varguista, nessa fase do Estado Novo, em que, de cara, ele coloca logo uma Constituição em que os poderes estarão concentrados em suas mãos. Dessa forma, nós teremos aí um estado de emergência permanente, ou seja, plenos poderes para o presidente, plenos poderes também para a polícia. O Congresso é fechado. Claro, numa ditadura, você não escuta a voz do povo. Sabemos que o parlamento, eles são os representantes do povo. Se estamos falando de uma ditadura, o Congresso estava fechado. Getúlio, na verdade, estava governando por meio de decretos-leis. Ele não só fechou o Congresso, como também Getúlio proibiu a ação dos trabalhadores com as suas greves. As greves estavam proibidas. Senhores, como todo Estado autoritário, Bom, há formas de controlar a sociedade. E Getúlio, obviamente, ele vai controlar aquilo que pode ocasionar, vamos dizer assim, críticas ao seu governo. Então, todo Estado autoritário, ele controla os meios de comunicação, controla a imprensa. Getúlio não vai ser diferente. Getúlio vai criar um órgão, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão, era a censura permanente, era um órgão que censurava, mas também era um órgão, como o próprio nome diz, Departamento de Imprensa e Propaganda, era um órgão que servia para exaltar e fazer a propaganda do governo. Bom, é muito comum nós observarmos que os ditadores, eles sempre gostavam de aparecer, de fazer a sua propaganda ao redor das crianças, com fotos tiradas próximas de crianças, ou mesmo a divulgação oficial do ditador ali com crianças, para dar aquela impressão de que é um governo tranquilo, de que é um governo onde não há violência, um governo inocente, inocente como as crianças. Os ditadores gostavam de fazer isso. Hitler chegou a fazer isso, tem imagem de Hitler com criança, Mussolini chegou a fazer isso, Stalin chegou a fazer isso, enfim, muitos ditadores gostam de aparecer com as crianças. E o Estado Novo vai fazer essa propaganda do governo Getúlio. Nessa fase autoritária, nessa fase do Estado Novo, Getúlio vai também demitir os governadores e vai ter nos Estados os interventores. Funciona como governadores, mas na verdade eram pessoas que estavam intimamente ligadas a Getúlio. Apenas uma observação, para Pernambuco Getúlio vai colocar um interventor que vai ser Agamemnon Magalhães. Agamemnon Magalhães vai governar Pernambuco durante todo o Estado Novo, de 1937 a 1945. Como todo governo repressor, como todo governo autoritário, aqueles que fazem oposição ao governo eram perseguidos, eram presos. Então, de qualquer forma, ser opositor ao governo de Getúlio era basicamente prisão certa e tortura também, por que não? Eu estou passada, chocada. Meu Deus! A gente já tem exemplos e casos, até mesmo antes, no governo constitucional, quando Getúlio abafou a Revolução, quer dizer, quando ele abafou aquele que foi conhecido como a intentona comunista, a tentativa fracassada, mal planejada, de derrubar Getúlio e implantar o comunismo, já nessa época, através do seu chefe de polícia, Filinto Miller, já existia de maneira muito intensa e foi utilizado na repressão da intentona comunista uma ação de tortura muito grande nesse momento. No Estado Novo não foi diferente. Todos aqueles que tentaram, de alguma forma, agir contra Getúlio, tiveram que sofrer a mão pesada do Estado. Getúlio está no poder, mas é importante que a gente saiba que ele está no poder com o apoio das Forças Armadas. É sempre assim, né? Esses ditadores, eles conseguem se perpetuar muito tempo no poder exatamente pelo apoio que as Forças Armadas acabam lidando. Bom, o governo de Getúlio é um governo que tem simpatia ao fascismo. Nós não podemos dizer, apesar do contexto internacional, dentro da década de 30 e 40, você ter a ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo, a gente não pode dizer que o governo de Getúlio é um governo fascista. É um governo que tem uma tendência ao fascismo, mas não é um governo fascista. É Getúlio que tem uma simpatia, sim, ao fascismo, sem sombra de dúvida. E aí, uma das primeiras ações do Estado Novo para mostrar aquela unidade do país é o evento conhecido como a queima das bandeiras, a cremação das bandeiras. Neste evento, todas as bandeiras estaduais foram queimadas, ou seja, para dar menos à bandeira do Brasil, para dar aquele ar de unidade e de pensamento homogêneo. As bandeiras municipais, as bandeiras estaduais, todas essas bandeiras foram queimadas numa grande cerimônia, conhecida como a queima das bandeiras. Mas também Getúlio, neste mesmo evento, colocando que os partidos eram uma ameaça ao governo, Getúlio vai colocar todos os partidos na ilegalidade, inclusive a própria AIB, a Ação Integralista Brasileira, que ajudou Getúlio com o Plano Cohen. O Plano Cohen foi... Ele teve a participação do Capitão Integralista Olimpio Mourão Filho. Então, até mesmo os integralistas que apoiaram Getúlio com este golpe de Estado foram para a ilegalidade. E, obviamente, que os integralistas eles não gostaram. E, da mesma maneira, quando Getúlio, lá em 1935, colocou os aliancistas para a ilegalidade e, como consequência, acabou estourando a intentona comunista, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, agora, quando Getúlio coloca em 1938, quando ele coloca os integralistas na ilegalidade, AIB na ilegalidade, como consequência, há também uma ação desse grupo contra Getúlio, conhecida como a intentona integralista de 1938. Eles tentaram invadir a residência oficial de Getúlio, na calada da noite, tentaram matar o presidente, mas Getúlio, com a sua guarda pessoal, e ele mesmo, empunhando armas, conseguiu deter esse golpe fracassado dos integralistas. Vários líderes foram presos, alguns, inclusive, executados, e o seu grande líder, Plínio Salgado, acaba indo para o exílio em Portugal. Bom, dentro do contexto internacional, boa parte do Estado do Lube vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a política internacional de Getúlio é uma política pragmática, ou seja, Getúlio vai explorar as rivalidades para obter vantagens para o Brasil. Nesse ponto aqui, a gente pode até dizer que é um ponto positivo da parte de Getúlio. Ou seja, Getúlio vai encabeçar ainda mais o projeto de industrialização para o Brasil. Ou seja, Getúlio tem muitos defeitos, e o seu maior defeito é o de ser um ditador, mas nesse ponto da industrialização, do desenvolvimento do país, da estrutura burocrática que Getúlio vai montando, isso é importante a gente destacar que foi algo positivo e relevante da parte de Getúlio. E é o que acontece, nesse cenário internacional, Getúlio sabia que o país para competir com as grandes potências precisava se industrializar e já era tardio essa industrialização brasileira que começa de maneira incipiente aí, vamos dizer assim, a partir de 1930, com o próprio Getúlio, com a Revolução de 30, iniciando ali com a Era Vargas. Agora, dentro do contexto de Segunda Guerra, Getúlio vai se aproveitar da guerra para obter vantagem. Bom, o Brasil tinha um bom relacionamento com a Alemanha e tinha um relacionamento também com os Estados Unidos. Getúlio propõe aos alemães havia muitos germanófilos, ministros germanófilos dentro do governo de Vargas, assim como havia ministros também ligados aos Estados Unidos. Getúlio, no primeiro momento, até propõe à Alemanha o financiamento de uma siderúrgica, de uma grande siderúrgica. Mas Hitler não topa nesse momento da guerra, colocando as dificuldades do próprio conflito e a dificuldade das guerras, da Batalha do Atlântico. Então, a Alemanha não topa, fala que somente depois da guerra. Getúlio sabia que depois da guerra era algo muito difícil, ele teria que aproveitar aquele momento. E aí, nesse caso, Getúlio, o grupo liderado por Oswald da Aranha começa a se aproximar mais dos Estados Unidos. Os americanos começam a propor um reaparelhamento do Exército e, inclusive, aquilo que Getúlio tanto queria, que era um financiamento para a construção da sua siderúrgica. Bom, com essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, e aí o Brasil, obviamente, estava interessado na construção da siderúrgica, e vai nascer essa siderúrgica, porque os americanos irão financiar parte daquilo que foi construído como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. Então, haverá isso. Mas qual é o interesse dos Estados Unidos que o Brasil entre na guerra ao lado dos aliados? Bom, o interesse era geográfico, era estratégico. O Brasil, e principalmente a região Nordeste, ela era estratégica para que os americanos chegassem na Europa, chegassem no norte da África. Então, o Brasil, nesse cenário de guerra, ele era um país estratégico. Por isso que, mesmo o Brasil tendo uma ditadura com Vargas, e uma ditadura até, vamos dizer assim, de características fascistas, Getúlio acaba se aproximando dos Estados Unidos, e eles mesmo, os americanos, meio que fecham os olhos para isso, porque estavam interessados na formação de bases militares aqui no Nordeste, e vai existir essas bases em Recife, em Natal. Enfim, depois dessa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, em 1942, navios brasileiros, cinco navios brasileiros, são afundados por submarinos alemães. Em consequência disso, o Brasil declara guerra ao eixo. Declarando guerra ao eixo, o Brasil declara guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. Nesse contexto, você vai ter, em 1943, a edição da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que é extremamente importante, porque vai reunir, vai compilar todas as leis criadas durante a Era Vargas em um só documento, que é importante para o trabalhador, mas também era um instrumento de controle dos trabalhadores. E aí começa a existir muita pressão a partir de 1943, começa a haver muita pressão, inclusive dos estudantes. Muitos estudantes começam a pressionar depois que os navios brasileiros são afundados, alguns navios brasileiros são afundados por alemães, e aí há uma pressão muito grande por parte da sociedade, basicamente, de estudantes que começam a pressionar Getúlio para que o Brasil entrasse efetivamente na guerra. é quando vai se criar a FEB, Força Expedicionária Brasileira. E em 1944, a FEB desembarca na Itália com aproximadamente 25 mil soldados. Então o Brasil vai lutar no norte da Itália, uma das batalhas mais importantes que o Brasil participa é a batalha de Monte Castelo, uma batalha decisiva. O Brasil, gente, tem uma participação pequena, mas uma participação importante, ou seja, a gente precisa exaltar, de fato, essa participação brasileira, o único país da América do Sul a participar, tanto da primeira e agora de maneira mais efetiva, da Segunda Guerra Mundial. A brincadeira era tão grande que se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Mas o Brasil foi, o Brasil participou e tem uma participação realmente pequena, mas, como eu disse, importante. E aí, à medida que a luta contra o fascismo ia avançando e o eixo ia perdendo, Itália e Alemanha, começa a haver uma certa contradição interna aqui no Brasil. Por quê? Qual é a contradição? Como pode um governo autoritário, um governo de tendência fascista, como era o governo de Getúlio, ir à guerra, lutar contra o eixo, ou seja, lutar contra os fascistas, contra as ditaduras. E aí começa, diversos setores sociais começam aqui no Brasil a pedir a democracia, a democracia no país entre eles a União Nacional dos Estudantes criada em 1937, os meios de comunicação já começam a furar ali, a censura, então começa a haver dentro do país uma agitação para o processo de democracia, porque era incoerente. como é que o Brasil vai lutar na guerra contra as ditaduras tendo em nosso país uma ditadura? É piada isso. Então a população começa a se agitar, começa a pressionar Getúlio para um processo de abertura. Getúlio percebendo que era algo assim, que não tinha volta, ele começa a fazer o processo de abertura política. O que é que ele vai fazer? Ele convoca as eleições para 1945, ele acaba com a censura e ele anistia presos políticos. É nesse momento que Luiz Carlos Prestes, que estava preso desde a intentona comunista, é quando Luiz Carlos Prestes é solto. E aí dentro desse processo de abertura política, Vargas vai criar dois partidos, vai criar o PTB e o PSD. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, vai ser um partido ligado mais aos trabalhadores, ao próprio Vargas. Já o PSD, Partido Social Democrático, foi um partido criado por Vargas, mas para atender aos setores da elite. Também você tem a formação de vários partidos, alguns partidos de oposição, entre eles, o mais importante é a UDN, União Democrática Nacional, que vai fazer muita oposição a Vargas. Nesse contexto, surge um movimento que é o querenismo. Ou seja, lá no Rio de Janeiro, muitas pessoas foram às ruas com cartazes de queremos Getúlio, ou seja, eles queriam que Getúlio, de maneira constitucional, continuasse no poder. Vargas discretamente apoia esse movimento, o movimento do querenismo, mas é importante entender que os militares e até os Estados Unidos, os militares que durante muito tempo apoiaram o governo Vargas, agora tomam uma postura legalista. Ficam com um certo receio de que Vargas possa dar algum golpe e continuar no poder. Dessa feita, em 1945, os mesmos militares que apoiaram Vargas durante os 15 anos no poder são os militares que acabam forçando e tirando Vargas do poder. Vargas é deposto em 1945. Bom, como não tinha vice, como não tinha congresso, quem assumiu provisoriamente a presidência brasileira para manter as eleições e empossar o novo governo foi o presidente do STF, José Linhares. Então, José Linhares assume provisoriamente o Brasil, as eleições ocorrem, curiosidade, o próprio Getúlio se candidata a senador e acaba vencendo por dois estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas como Getúlio é gaúcho, ele acaba preferindo ficar com o seu mandato no Rio Grande do Sul. O fato é que depois de 15 anos terminava a Era Vargas. O país teve muitos avanços, avanço nas questões trabalhistas, avanço na questão da industrialização, mas também teve muitos retrocessos, e o retrocesso mais considerável a se destacar foi que a democracia durante esse período ela de fato pouco existiu, apesar dos avanços. E aí, gente, termina a Era Vargas. Então, espero que vocês tenham gostado, assistam as nossas aulas, nós temos aulas do governo provisório e governo constitucional e hoje falamos sobre o Estado Novo. Beleza? Valeu, gente, até a próxima. Não se esqueça, se inscreva também no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Valeu, até a próxima. e aí, gente, e aí, gente,